O CTG Porteira Aberta foi inaugurado em 11 de setembro de 1993. Seu grupo folclórico adulto está formado desde o começo de 97. Com toda a garra de sua juventude, está se esforçando para fazer bonito no FEPART. Ensaia todos os domingos sob o olhar caprichoso de seu posteiro artístico. Você veja um grupo que está começando agora, estamos preparando para o FEPART, que é um concurso sério. Eu acho que o posteiro tem que ser calmo e tem que... não pode parar. O teu pezinho, o teu pezinho, o teu pezinho, o teu pezinho, ó o pé do meu. E depois não vai dizer que você já me esqueceu. E depois não vai dizer que você já me esqueceu. A piazada é nova, estamos geralmente empolgados. Nós vamos apresentar o grupo folclórico adulto, danças folclóricas, né? Chula adulto e juvenil. Nós temos individuais também, gaiteiro, gaita de boca, declamador. Nós vamos apresentar também a pesquisa histórica também. Vem ouvindo das campinas Bom, 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 bom. Esse lhe grande de acontecendo venho atrás dos teus carinhos Luz leipos sorrisos teus Mal desmonta um sol dourado Bom, 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 bom yeah, eu aflote pela estrada O meu pingo é bem ligeiro Não se abate a caminhada Os verdes pampas Do mesmo e grande Tudo é beleza Não se sabe o que é tristeza E galer o coração